Amores, bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje eu trouxe essa maquiagem, ó, com esse delineado, tá? É uma maquiagem bem simples, né? E bem fácil de fazer com essa boca nuda, pele bem feita, ó, bastante iluminador, né? Então tá uma maquiagem bem fácil de fazer, ó. Tá certo? Então vem comigo que tá muito fácil. Gente, eu vou começar aplicando o corretivo na minha pálpebra, como sempre, né? Passando por toda a pálpebra, móvel fixa, aqui vem demilitando a sobrancelha dela. E vem com o dedo, pá, 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 e espalha. Eu vou usar essa minha paletinha da U, da minha primeira, é a minha preferida, essa paleta. E eu vou usar esses dois tons de marrom, tá certo? Vou começar com esse daqui, pra ser minha cor de transição. Tá? Aqui no excesso. Vem aqui, ó, e movimento bolinha, vou marcando o meu côncavo, tá certo? E isso sempre contínuo. Pego mais um pouco, venho e faço isso. Gente, ó, eu esfumei bastante o primeiro marrom, agora eu vou pro segundo, que é o rena, esse aqui, ó. Vou pra ele, tá? E vou fazer o mesmo processo. Aplica aqui no meu cantinho externo, ó. E vou esfumando, até chegar no tom que eu quero, tá bom? Já esfumei os dois marrons, esse e esse, né? Agora eu vou pegar esse daqui, que é o Monde Dust, tá certo? Vou pegar esse aqui, ó. Tá? E vou colocar no meu cantinho interno e vou passar aqui entre minha sobrancelha, tá certo? Olha que linda essa cor. Olha isso. Você também pode aplicar com o dedo. Ó. Essa paleta da Uda, ela é bem melhor com o dedo. Ó. Aí o restinho que fica no pincel, eu venho aqui, ó. Tá vendo? E vem com o pincel grande. E faz aqui um degradê bem legal. Bem leve, gente. Bem leve. Ó. Agora eu venho novamente pra esse aqui, ó. E faço aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem a mistura, né? E aqui só é esfumar. Ó, gente, aqui. Tô olhando aqui pro meu espelho, tá? Ó, aqui sempre esfumando. Também misturando com o dedo. Ó. E pronto. Agora é só ir pro delineado. Ó, gente, o olho é praticamente isso. Não é muito fácil. Delineado. Agora eu vou fazer a pele e vou fazer abaixo dos olhos, tá bom? Então, meus amores, vou usar esse meu primer aqui da Urban Decade, que eu amo, tá? Olha, hein? Ela já fica escurinha. Gente, vou usar aqui a minha base da Nars, tá? Ó. E aí, com a minha Beauty Blender. E vem, deixa eu pegar meu espelho. E vai, ó. Um. Bem, menininha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se os cílios secam, vamos fazer contorno, iluminação, boca, né? Isso tudo. Vou usar aqui, como sempre, o meu da Ula, tá? Que vocês já conhecem, né? Ok. Minha reninha aqui tá caindo no lado. Gente, eu vou passar um pouquinho aqui do meu Fix Plants pra pegar bem o iluminador, tá? Ó, eu amo esse Fix Plants, amo, 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 amo. Ó, e agora a gente vai pra o iluminador, vou usar, como sempre, minha paletinha da Ula, tá? Que vocês sabem que eu amo. Ó. Pega esse aqui. Ó. E vou dando batidinhas, olha isso. Ó, gente. Olha isso. Incrível, né? Ó. Ok, agora vamos para o blush. Ó, meu da NYX. Ó. Olha isso. Tá calma, hein? Palmas, chanelada. Ó, gente, que luxo essa pele, ó. Os lápis, eu vou usar esse lápis aqui da Kiko, tá? E vou usar o meu batom novinho que eu comprei da... Da MAC. Ele é Shimmer Spice. É uma coleção nova da MAC, da Smart Pants, tá? Olha que linda a cor desse batom. Ó. Olha isso. Ó. Lindo, né? Vou passar ele agora em mim. Vou fazer aqui o contorno, tá? Ó. Gente, ó. Cílios colocado, ó. Batom, tudo. Vou retocar um pouquinho aqui do batom, tá? Ó. Ó, está pronta a make aí pra você arrasar. Tá? Vou colocar um pouquinho de blush. Ó esse olho. Ó. Essa é uma make que você não vai fazer feio em lugar nenhum, né? Olha isso. Ó. Se joga, amor. Amores, e esse é o resultado da maquiagem. Olha isso. Ó. Esse delineado bem puxado. A pele bem iluminada, ó. Essa boca nude, né? É uma maquiagem nude. E eu acho ela linda porque ela é bem, assim, suave, né? Mas bem ao mesmo tempo marcante. O olho bem marcado, delineado. Eu amei. Eu gosto muito desse tipo de maquiagem. Eu amo. E vocês, o que acharam? Mas esse foi o resultado. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam bastante. Se vocês gostaram, deixa o joinha e se inscreve no canal, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.